Fala pessoal, hoje estamos aqui com a Elisângela, pra gente bater um papo, ter uma conversa bem edificante. Prazer, Elisângela, ter você aqui com a gente. Igualmente, eu que agradeço a oportunidade. Que isso. Elisângela, conta pra nós um pouco de como que você conheceu o Evangelho, como que você chegou até a igreja também. Olha, Nico, foi um fato interessante. A minha vida sempre foi muito vazia. Às vezes, é que eu frequentava lugares, não tive assim muita oportunidade de festa, essas coisas, mas sempre que eu frequentava esses lugares, eu retornava pra casa vazia. E eu conheci a igreja de maneira assim, eu fui numa virada de ano na casa da minha tia, a igreja que nossa era no bairro do Jota. E da casa da minha tia, eu ouvi alguns hinos. E eu lembro que eu falei pro Kit assim, eu vou ver de onde estão vindo essas músicas, porque eu sempre gostei muito de música. E ele ainda brincou comigo assim, toma cuidado, porque pode ser algum tonto, tudo. E aí a minha tia virou pra mim e falou assim, Elisângela, é uma igreja de crente. Aí eu falei assim, a igreja de crente não tem tonto, então tá tranquilo, né? E quando eu cheguei na porta da igreja, como era uma virada de ano, tava tendo uma festa ali, eu fui recebida pelo nosso irmão Jaime. Não o conhecia e ele foi me dando as boas-vindas de uma maneira tão diferenciada que eu fiquei encantada com aquilo ali. Como eu era carente, eu era vazia, quando ele me recebeu ali, eu fiquei encantada. Eu entrei, eles me ofereceram algo pra comer, ninguém me conhecia. Então eu achei o tratamento assim, sabe? Diferenciado. E aí fiquei por ali por um tempo, né? Com eles ali, convenci com algumas pessoas. E quando eu retornei pra casa da minha tia, eu falei pro Kit, sou crente a partir de hoje. E aí começou a minha história com a igreja, porque ele virou pra mim, você que sabe. E eu comecei sozinha por algum tempo, e dali tomei gosto e já não quis mais sair da igreja. Bom, que interessante. Então foi, assim, resumidamente, foi através de hinos, né? Que a igreja tocava no momento ali da virada do ano. E eu fui atraída pelos louvores, tanto que eu falo sempre com o Mário, porque eu sou grata de estar no louvor, e porque Deus tem os seus meios de alcançar as nossas vidas. E foi através do louvor. Eu acredito que, minha mãe já orava, né? Lógico. Mas foi a forma que Deus usou pra me atrair pra presença dEle. Bom, muito interessante. Ô, Elisângela, e como você tá mais tempo na igreja, qual é um dos pontos principais pra nós desenvolvermos a nossa salvação? Olha, pra mim, a pessoa, foi a confiança. Confiar em Deus. Eu até posso ler aqui? Eu dei uma definição aqui de confiança, e a palavra de Deus fala lá em Hebreus, eu vou ler o versículo, e depois a gente comenta sobre o que é pra mim a confiança. Certo. Aqui em Hebreus 10, 35, a palavra de Deus fala assim, olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. E com efeito tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, eu fiquei por um bom tempo na igreja, digamos assim, uns três anos, bem light. E eu costumo dizer assim, quando eu ministro a palavra pra alguém, eu prego pra alguém, que o evangelho não é o bobo. Todo mundo pensa que você vai pra igreja, vai converter, e vai ser tudo mar de rosas. E, na verdade, não é isso. Porque quando a gente tá no mundo, a gente já tá fazendo a vantagem do inimigo. Então, ele não vai te perseguir, ele não vai te perturbar. Mas quando você vem pra presença de Deus, aí começam as perseguições, as lutas, as adversidades, as provações. Então, aí que entra, na minha opinião, a confiança. Confiança em quem? Em Deus. Aqui, é claro, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, nós temos necessidade de perseverar na presença de Deus. E aqui, a palavra que eu peguei aqui como definição de confiança, é crer na probabilidade moral, sincera, leal, competente. É crédito, é fé. Isso vem de quem? Quem que a gente pode esperar? Uma moralidade, uma sinceridade, uma lealdade, uma competência? Deus. Porque o ser humano, ele é limitado. Até um certo momento, você pode confiar nele. Mas, por um momento, ele vai te decepcionar. Agora, eu busquei colocar isso em Deus. Porque Ele, Ele pode até demorar um pouco. A gente acha que Ele demora, mas Ele realiza no tempo dEle. E aqui é interessante o que fala, assim, é que nós temos que, necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade dEle, nós alcançamos as promessas. E, muitas das vezes, a gente quer que realiza a nossa vontade. É por isso que está escrito que tem que fazer morrer a nossa natureza. Por isso que está escrito que os pensamentos dEle são mais altos do que os nossos. Porque Ele tem o melhor para nossas vidas. A palavra de Deus fala que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, a confiança, para mim, aqui fala assim, crer em algo que não falhará. Então, isso é confiança. Que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. Quem que nós, como cristãos, podemos esperar, se não em Cristo? Então, a palavra de Deus fala assim, para a gente não abandonar, portanto, essa confiança. Então, eu já vivi, sabe, nego, muitas situações na minha vida. Mas eu aprendi a colocar a minha confiança no Senhor, que tudo pode. Porque já passei por enfermidades, lutas, dificuldades financeiras. Mas em todas elas, o Senhor me supriu. Então, assim, eu tive que esperar nele. Eu tive os recursos humanos limitados. A hora que chegou no fim, aí Deus agiu para mostrar que a glória é dEle. Amém? Amém. Interessante também que em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, fala para nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, e não estribar, não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Exatamente. Porque a gente costuma, pede a Deus, mas tenta ajudá-lo. E Ele manda a gente entregar, entrega e descansa, que o mais Ele faz. Mas a gente sempre quer dar uma ajuda para Deus, como se Ele precisasse, né? Isso. E também em Salmo, capítulo 125, Davi fala, né? Os que confiam no Senhor, eles são, é semelhante ao monte de Sião. Ele não se abala e permanece firme para si. Exatamente. A confiança tem que estar no Senhor. Os montes é o quê? É algo firme. É rocha. Então, pode vir os ventos, a tempestade, mas o monte vai permanecer. Assim tem que ser a nossa confiança no Senhor. Então, além da confiança em Deus não nos deixar abalados, um dos pontos também que eu anotei aqui foi que em Jeremias, capítulo 7, fala que aquele que confia no Senhor, ele é bendito, né? Ele é feliz porque ele é como árvore plantada junto às águas. E aí, ele estende a sua raiz e ele não receia quando vem o tempo da sequidão, mas o seu fruto permanece. Exatamente. Eu tinha até citado esse versículo aqui interessante, o Nego, porque lá quando fala que estende até o ribeiro, é a fonte das águas vivas, é Jesus. Então, se a nossa confiança estiver nele, e um pouquinho antes fala o maldito homem que confia no homem, né? Nesse próprio capítulo, a palavra de Deus fala que enganou-se o coração. Então, a nossa confiança não pode estar no nosso, não é nem no próximo, no ser humano, porque também somos o ser humano, mas no nosso próprio entendimento, no próprio coração nosso, né? A gente tem que ter a nossa confiança no Senhor, porque nele não há falha. O ser humano, por mais que ele tenha um coração bom, né? E o próprio Jesus diz que não há nenhum bom sequer, né? Ele tenha, ele tente ser bondoso, fora de Jesus é complicado, porque o nosso coração é enganoso. Então, a nossa confiança, ela tem que estar, como você bem disse, em Jeremias, né? Ali cessada, como as raízes que estendem ao ribeiro, porque ali vai vir a sequidão. Como eu já disse, eu passei por várias situações na minha vida, mas a fonte das águas vivas sempre me sustentou. Então, quando nós colocamos a nossa confiança nesse Deus, que tudo pode, como também está escrito em um versículo que eu amo, tem em Hebreus 10, 23, ele diz assim, olha, guardemos firmes a convicção da esperança, sem vacilar. Ou seja, nós é que temos que perseverar, nós é que temos que manter os nossos olhos fitos no Senhor, sem vacilar. Guardemos firmes a convicção da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Então, se ele fez a promessa para as nossas vidas, a palavra de Deus fala que ele não é homem para que minta, ele é Deus. Nele não há sombra e nem variação de mudança, ele é Deus. Então, se ele disse, ele vai cumprir. Então, por que não confiar, né? E tantas coisas já têm se cumprido nas nossas vidas, a gente já tem visto mover o fato de ele ter amado as nossas vidas, de longe, com o seu amor eterno, ter nos atraído para ele, isso já nos bastaria, né? A gente, às vezes, quer tantas coisas, mas o suficiente, se nós perseverarmos, né? Como depois eu quero falar um pouquinho da perseverança, nós, como o Trigio Bastou citar aqui, que aquele que crer no Senhor será salvo. Ele será porque ele precisa perseverar. Então, a confiança, ela anda junto com a perseverança, Elisange? Com certeza, está escrito no versículo aqui, olha, com necessidades, nós temos, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão e, com efeito, nós temos necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, nós alcanceis a promessa. Então, nós precisamos perseverar. O próximo, o próprio apóstolo Paulo disse, né? Não que eu já venha, eu já tenha obtido, alcançado a salvação, mas prossigo. Então, a gente não pode parar. A gente tem que prosseguir, e com perseverança, porque o próprio Senhor Jesus não disse que seria fácil. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Então, por isso que eu costumo dizer, no Vim para o Evangelho, você tem as suas conquistas, suas bênçãos, mas tem suas lutas, tem suas aflições, mas o interessante é que nós passamos com tranquilidade, porque sabemos quem guerreia por nós, quem peleja por nós, né? Então, a perseverança aqui, eu anotei aqui, é a qualidade de quem persevera constante. Ou seja, nós não podemos ser como a onda do mar, como diz lá em Tiago, né? Que fala que ela é impelida pelo vento, ela vai e volta, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou com Jesus, outra hora não. Nós temos que ser perseverantes, porque no próprio capítulo de Tiago, a palavra de Deus fala que aquele que guardar as provações com perseverança vai receber a coroa da glória. Ou seja, mais uma vez nos mostra o que seria fácil. Aquele que guardar com perseverança as provações receberá a coroa da glória. Então, provações vamos ter. Mas é que a perseverança, ela é a combinação da firmeza, da paciência e da esperança. A pessoa que persevera, ela mantém firme no seu propósito. E o que diz lá em Isaías 26, 3? É um versículo também que eu amo. Isso é bom mesmo. Que fala que Deus... Deixa eu abrir aqui para não ficar minhas palavras. Vou te ficar à vontade. Esse versículo de Isaías, eu sempre gosto de meditar nele, ele é sempre falado. E lá fala de firmeza. 26, 3. Aqui diz assim, olha. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme. Então, nós não podemos ser inconstantes. Nós temos que ter firmeza na presença do Senhor. indiferente do que sobreviver sobre as nossas vidas. Porque Ele confia em ti. Mais uma vez, aqui está falando de confiar. Aquele que confiar no Senhor, Ele vai manter firme. E aí o 4, Ele fala assim, confiar no Senhor perpetuamente. Porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. E essa palavra, perpetuamente, que ela chamou a minha atenção. Perpetualmente é algo que tem princípio, porém não tem fim. Aí você vai lá em João 3, 16. Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o Seu único Filho, né? Tal maneira. Não tem como você explicar. A gente pode encaixar essa palavra perpétua aqui. Ele amou. Ele amou as nossas vidas, mas o amor dEle é infinito. Não tem fim com as nossas vidas. Olha, Elisângela, um ponto interessante que eu achei também, na perseverança, é que Jesus conta para nós uma parábola. A parábola do semeador. E aí fala que o semeador foi semeando em diversas terras. E uma semente, que é a palavra de Deus, ela caiu um sol rochoso e logo cresceu. Mas visto que ela não tinha raiz, o sol apareceu e secou essa semente. O que representa isso é que as dificuldades, a angústia, a perseguição, logo, a pessoa não perseverou em estender a sua raiz ao ribeiro. Então ela foi de pouca duração. Então essa parábola do semeador ilustra bem a perseverança, que nós necessitamos de perseverança, né? Exatamente. Aí cita até outros solos, né, amigo? E é interessante que eu gosto muito dessa passagem e eu já tenho, acho que ministrei uma palavra sobre ela. E eu costumo dizer que o último solo, ele dá abertura para a semente, né? Que é a terra boa, a terra fértil e a palavra é a mesma. A semente é a mesma. Agora depende da forma que você recebe. Se você tiver com o coração duro, como que a palavra vai penetrar e vai limpar, né? Se tiver com espinhos, amarguras, angústias, como que a palavra vai penetrar? Então nós precisamos estar com a nossa terra preparada, o nosso coração preparado. Ou seja, nós precisamos entrar pela porta. Que é entender que nós precisamos desse Jesus. E a partir daí, quando eu entendi que eu precisava do Senhor, né? Como eu contei para você no início, que tudo em mim era vazio. A partir do momento que eu entrei ali, na igreja, e percebi que ali eu ia ser saciada nas minhas necessidades, eu penso que eu deixei a palavra entrar. E essa palavra, eu não gosto muito de dizer que eu sou convertida. Porque para mim, o converter é todos os dias. A cada instante que você lê uma palavra e ela fala com você, você percebe que você precisa mudar naquilo ali, é o nascer de novo é todo dia. O converter é todos os dias. Então eu não vou dizer que eu me converti, né? Eu converter todos os dias. Mas a palavra começou a tratar comigo. A mostrar para mim que eu precisava, a minha saciedade, a necessidade que eu sentia, o vazio que eu sentia, ela não estava nas coisas, e sim Jesus. Então é necessário que essa semente, a gente permita ela, permita que ela caia no nosso coração. Então ele não pode estar rochoso, ele não pode estar espinhoso, como os demais solos que é citado nessa palavra. Mas nós precisamos abrir o coração. Ele está à porta, como está escrito em Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Nós precisamos abrir a porta, porque ele não vai invadir. E a partir daí, vai começar a mover nas nossas vidas e transformar. Porque essa palavra, como está escrito em João 15, 3, ela é poderosa, ela é limpa. Ela limpa as nossas vidas para que nós venhamos produzir mais em ele. Então nós precisamos permitir. O solo, quem tem que abrir ele somos nós. Amém? Muito interessante, porque não importa a nossa condição, se nós somos solo rochoso ou se tem espinho. Porque em Jeremias fala que a palavra do Senhor, ela é martelo, que esmiuça a penha e é fogo, que queima todos os espinhos. Então nós temos que abrir o nosso coração, para justamente o que você falou, para Jesus entrar, sentar a mesa e cear conosco e nós cearmos com ele. Exatamente, ele não olha a nossa condição, né? Aquela passagem que fala dos justos ali, que Jesus estava comendo com os pecadores. E aí ele responde o que para aqueles, né? Ele responde para eles assim, olha, eu não vi salvar justos e sim pecadores. Ele veio para os doentes e para os pecadores. E quem pode dizer que não está doente ou está em pecado? Sendo que a palavra de Deus fala que todos pecaram e carecidos estão na glória de Deus. Se você está pecado, você é doente. Você precisa do médico dos médicos, dos reis dos reis. Amém? Amém. Então é para todos. A gente tem que abrir o coração e entender que todos nós pecamos e nós necessitamos dessa glória, dessa graça de Deus, desse favor de Deus. E ele tem deixado o convite, né? Para nossas vinde a mim. Ele está chamando, vinde a mim. É só a gente deixar o Senhor agir e ir até ele, buscar ele de todo o nosso coração, como já foi falado, de todo o nosso entendimento. Não estribar no nosso conhecimento, não achar que somos capazes, né? Porque ele próprio diz, sem mim nada podeis fazer. Então a nossa vida é na dependência dele, totalmente. Amém. Amém? Amém. Elisângela, muito obrigado por esse tempo precioso, por esse bate-papo edificante. Espero que vocês tenham se identificado. E o versículo que eu quero deixar para vocês é justamente o que a Elisângela citou. Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Muito obrigado, Elisângela. Eu que agradeço. É um prazer e a porta está sempre aberta. Obrigada. Deus continue abençoando poderosamente. Amém? Amém.